O governo do estado entregou hoje mais de 160 escrituras para moradores de Trindade A entrega dos documentos faz parte do programa Casa Legal, sua escritura na mão Em Trindade, o governador em exercício José Eliton entregou 168 escrituras para os moradores dos setores Dona Iris 1 e 2, Conjunto Habitacional Marise e Jardim Tamareiras Esses bairros já existem há mais de 30 anos e segundo o prefeito, as escrituras dão mais tranquilidade aos moradores Sem dúvida nenhuma, é muito importante que a pessoa que tem a sua casa própria receba a sua escritura Principalmente que são famílias que esperam isso ansiosamente há mais de 30 anos Ao todo já foram entregues mais de 20 mil escrituras por meio do programa Casa Legal, sua escritura na mão em todo o estado de Goiás Segundo a GEAB, só aqui em Trindade, 529 famílias de 4 bairros já foram beneficiadas É uma ação de grande alcance social, hoje nós estamos entregando 168 escrituras aqui na cidade de Trindade Que é um importante documento que garante a titularidade, garante os direitos de sucessão ao patrimônio Na condição de fazer operações financeiras com esse patrimônio como garantia Enfim, é uma garantia do exercício pleno da cidadania